B.J.J. Club Galera, é isso aí, eu tô aqui de novo na Academia B-Fit, só que dessa vez a gente tá com o Fabinho Calói. O Fabinho foi vice-campeão mundial agora em 2013, né Fabinho, é isso aí, o Fabinho começou a treinar com quem, com o Diego Latorre? Eu comecei a treinar com o Diego e ele me deu a faixa roxa, em 2008 acabei mudando para o Fabio Gurgel na Allianz e hoje em dia eu sou aluno do Fabio e ele me deu a faixa marrom. Maravilha, campeão agora em 2013 na marrom? Vice. Vice, desculpa, vice mundial, eu vi algumas lutas tuas lá, andou bem demais. É, podia ter sido o melhor, mas vai ser, vem tem de novo, se Deus quiser, beleza. Fabinho, o que você vai passar pra galera hoje? Eu queria mostrar uma raspagem que eu faço da Inverta de La Riva, que é uma guarda que eu uso bastante e acho bem eficiente. Funciona. Funciona. Bora. Bora. Então é o seguinte aqui, o cara tá em pé lá, ele vai querer passar de joelho cruzado, né? Eu vou colocar meu gancho da Inverta de La Riva aqui. A Invertida. Certo. Agora o que eu tenho que me preocupar aqui? Eu sempre vou pôr meu pé no quadril pra controlar a distância dele. Certo? Minha outra mão, eu vou controlar a gola. Pra quê? Pra quem não abraça minha cabeça. Tá. Se eu deixo aqui ó, de qualquer jeito ele abraça minha cabeça, vai me controlar e eu vou acabar me perdendo. Certo? Então o que eu vou fazer ó? Controla a distância dele no quadril e a pegada da cabeça aqui com a mão na gola. Se eu quiser abraçar a nuca você distancia. Eu estendo meu braço aqui. Se eu quiser sair você puxa. Isso. E você não consegue chegar em mim. Certo? Criar essa alavanca aqui ó. Agora o que eu posso fazer? Quando eu crio essa alavanca, seu tronco tá distante de mim. A minha perna que tá no quadril vai passar por cima do seu bíceps e eu vou enrolar o peito do pé atrás do seu tríceps aqui ó. Ficar bem firme. Certo? Deixou bem firme lá. Agora o que eu vou fazer? A minha pegada aqui da gola eu vou largar. Eu posso fazer duas pegadas. Eu posso pegar com a palmadão pra cima no joelho ou eu posso ganhar lá o calcanhar do meu adversário lá. Do fora mesmo. Do fora aqui mesmo. Tá? Vamos fazer aqui primeiro aqui ó. O que que eu vou fazer? Eu vou dar pressão com meu joelho lá pra baixo lá ó. Certo? Vou abrir meu joelho aqui ó. Abri todo meu joelho e a pressão do meu joelho vai pro chão. Certo? Quando ela começa a ir pro chão lá, agora o detalhe da posição é eu trocar meu quadril de lado. Meu quadril tá apontando pra cá. Ele vai começar a apontar pro outro lado. Então ó. Eu vou empurrar lá ó. Troquei o quadril. Ele foi raspado lá. Certo? Agora aqui eu vou ficar esperto na hora de subir. Se eu quiser subir de qualquer jeito eu vou acabar perdendo a posição. Então eu vou manter o pé dele alto aqui e pressão no joelho pra baixo. Certo? Certo? Começo a subir lá ó. Abraçando a cabeça dele. E já tô na meia. Excelente. Agora tem a opção também? A opção da calça também. Então eu tô lá do mesmo jeito. Controlei a sua distância e controlei o abraço na cabeça. Certo? Agora eu vou controlar a sua manga aqui ó. Pra poder passar o aço lá no seu bíceps. Enrolou. E deixar a pontinha da canela bem na junção do bíceps com o antebraço. Certo? Tá lá feito a pegada. Agora a mão que tá na gola eu vou correr lá pro joelho dele aqui ó. Sempre com a palma da mão pra cima. E aí o princípio é o mesmo. O joelho pra baixo e o quadril pra dentro. Isso. Meu joelho vai começar a direcionar pra baixo. Agora eu vou trocar meu quadril e eu empurro a perna dele lá pra cima ó. Bum. Tá feito do novo jeito. Continuo dominando lá ó. Subi. Já afundando a perna dele pro mundo pra passar. Excelente. Tá precisando bastante isso aí? Bastante. Bastante em treino. Tá saindo bastante. E vamos ver se começa a sair mais no campeonato. E falar no campeonato não adianta nada a gente mostrar. Porque a luta é uma coisa diferente né. O cara tá ali. Por mais que ele saiba o que você vai fazer. A reação é outra. É óbvio. E a raspagem entra de qualquer jeito. Sim claro. Fabinho ó. Fabinho Calói. Vice mundial 2013 faixa marrom. Pra galera que acompanha o BGG Club. O mundo do Jiu Jitsu em um só lugar. Osss. 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 Vem comis. No campeonato continue aqui. Osss. Vem comis. Agonario. Vem comis. Vem comis. Legenda Adriana Zanotto